Vem saindo algumas notícias sobre um console Web3 que poderá rodar aí os seus NFT games a 8K de resolução, utilizando tecnologia Ray Tracing e tudo isso a 120 FPS. Será esse um projeto revolucionário? Ou mais um console morto que ninguém vai querer saber dele? Ou pior, será um tremendo de um scan querendo vender mais NFTs para a comunidade e sumir? Bem, eu já tenho aqui a minha opinião, mas a ideia desse vídeo é mostrar aqui pra vocês o que eu encontrei sobre isso. Mais um questionamento sério aqui, tá? Axie Infinity, aqueles baiacus coloridos, a 8K com Ray Tracing? Será que fica top? Que tal pagar as suas compras e assinaturas com Bitcoin, stablecoins e outras criptomoedas? Ou melhor, que tal fazer isso e ainda ganhar desconto em diversas plataformas, pagar minha entrada no cinema e ainda concorrer a prêmios? Pois é, com o cartão Cripto Novadax você pode. Isso porque ele é um cartão com a bandeira ELO, então basta criar a sua conta na corretora, pedir o seu cartão e se cadastrar no site da ELO para conferir os benefícios. Tá esperando o quê? Crie sua conta agora e peça já o seu cartão. Links na descrição. Bem galera, vamos lá. Eu gosto de acompanhar notícias do mercado cripto, inclusive através das próprias comunidades, WhatsApp, Telegram, enfim, a galera sempre manda bastante coisa por lá. Mas eu acompanho também alguns portais, como é o caso da CoinTimes. E uma notícia dessas me chamou muita atenção, que foi o anúncio do primeiro console direcionado para NFT Games. E o meu primeiro pensamento foi, putz, que ideia legal, que interessante, que da hora. E o meu segundo pensamento foi, pra quê? Teoricamente, esse console é direcionado a consolistas, né? Porque compõe um público maior do que as pessoas que jogam no PC. E a maioria dos NFT Games estão sendo lançados para PC. Primeiro ponto, a maior base de jogadores de players ativos atualmente está no mobile, sim, no celular. E a maioria dos jogos NFTs ali acabam lançando uma versão desktop, né? Uma versão PC e também a sua versão mobile. Segundo ponto, eu acredito que consolista quer o quê? Primeiro, praticidade. Chegar e começar a jogar sem muito trabalho. Segundo, custo-benefício no hardware. Ou seja, pagar um valor razoável para ter uma boa experiência durante a sua gameplay. Terceiro, uma boa biblioteca de games, né? Boas opções ali para ele jogar naquele console. E quarto, em casos de algumas marcas, né? Vai ser ali os jogos exclusivos. A praticidade, eu acredito que um console como esse consiga atingir. Até porque hoje em dia você entra no site do jogo que você estava jogando, o MetaMask já conecta automaticamente. Você só tem aquele primeiro trabalho de criar a sua carteira, fazer a sua conta e vincular a sua carteira. Depois fica muito mais fácil. Mas quando você chega na parte de custo-benefício do hardware, as coisas complicam um pouco. Isso porque, primeiramente, eles não informaram qual vai ser o hardware do Poly One, né? Que é o nome desse console. Os sites de notícias encontraram informações de que esse console rodaria os jogos ali a 8K de resolução com HDR. Além disso, atingiria até 120 frames por segundo. E ainda utilizando a tecnologia Ray Tracing, que é uma tecnologia de iluminação muito pesada para o hardware atual. No próprio site da Polyon, as informações mudam um pouco, né? Eles ainda mantêm o 120 FPS, compatibilidade com o Ray Tracing, mas agora eles informam apenas 4K de resolução. Isso me faz acreditar que eles atualizaram essa informação no site há pouco tempo, junto com algumas outras informações que eu já vou falar para você. E no final, isso nem faz diferença, tá? Isso porque quando você pesquisa um pouco mais, vai lá na parte do FAQ, né? Nas dúvidas frequentes, eles informam que as especificações vão ser confirmadas apenas no começo de 2023. E que eles irão tentar trazer um console de alto desempenho. Então, esses números do site aí, para mim, foi só clickbait mesmo, passar aí nos portais de notícias e tudo mais, chamar atenção e converter a galera para a comunidade no Discord deles, para quem sabe fazer uma pré-venda, não sei, deixei no ar. Ah, e eu encontrei no único artigo que eles possuem no médio, pelo menos até o momento, tá? A informação de que a CPU barra GPU seria fornecido pela NVIDIA. E os únicos consoles que eu lembro, tá? Que usavam uma CPU barra GPU, ou seja, um processador só ali da NVIDIA, eram os que utilizavam a linha Tegra, né? Que era o NVIDIA Shield, um portátil até que estranhinho, mas eu queria ter um, que tinha a versão tablet dele e a versão para você plugar na televisão, e também o Nintendo Switch. E galera, se eu tentar puxar 4K no meu Nintendo Switch, eu acho que ele explode. Rodar Axie Infinity a 4K nem deve ser tão difícil assim, mas rodar Illuvium a 4K, 120 FPS, com o Ray Trace ligado, aí as coisas complicam. O console precisa ser potente o suficiente para rodar os jogos que só tenha no PC, né? Porque senão a pessoa vai preferir ficar jogando no celular mesmo, ao invés de desembolsar uma grana, né? Para comprar o console. E ele também não pode ser tão caro, a ponto de um consolista preferir comprar um PC Gamer ou um notebook Gamer, ao invés de comprar esse console. O que ele poderia chamar a atenção seria através de jogos exclusivos, né? Obrigando a pessoa a comprar aquele console para conseguir jogar aquele game. Só que até o momento, nenhum jogo nem não exclusivo foi confirmado para ele. Eu só encontrei uma informação lá no FAQ, dizendo que eles estão em contato com os desenvolvedores de jogos, né? E que em breve eles trarão uma lista e postarão lá no Discord e também no Twitter. Além dos jogos, a ideia é que o console tenha lá dentro, né? Uma espécie de marketplace permitindo que você negocie, tá? NFTs. Tanto NFTs de games, quanto NFTs colecionáveis. Tô pensando na treta na hora de digitar contratos e endereços de wallets através de um controle. E falando de controle, temos outro ponto interessante aqui. Teoricamente, no controle vai ter o leitor de digitais. Mas a grande questão aqui, né? É que eles colocaram o nome desse leitor de digitais como Touch ID. Que é basicamente uma patente da Apple. Que, na verdade, eles não poderiam nem utilizar esse nome. Essa foi mais uma informação que eles alteraram no site recentemente, né? Porque no site já tá com outro nome lá. Porém, no whitepaper que tá lá no Discord, você encontra ainda o nome de Touch ID. Eu achei as imagens do controle muito parecido ali com o DualSense do PlayStation 4 e do PlayStation 5, né? Porém, sem aquele relevo da parte de Touch do controle. Essa digital, teoricamente, serviria pra trazer mais segurança na interação com NFTs e com a blockchain, né? E falando em blockchain, nos documentos lá informa que será compatível com as redes. Ethereum, Solana, Polygon, BNB, Immutable X, Harmony, EOS e WAX, né? Que são as principais redes blockchains que nós temos hoje no mercado. Uma outra alteração que rolou recentemente foi justamente referente a logo do projeto. Rolou até alguns memes daquele copia, mas não faz igual. Comparando a logo antiga do projeto com a logo de outros projetos. E uma delas era do Nintendo GameCube. E não é que parecia mesmo? Galera, o videogame ainda não existe. Só existe aquela imagem renderizada. E a informação que eles trazem, né? É que eles estão construindo ainda um protótipo funcional. E que terão esse protótipo funcional em alguns meses. De acordo com eles, o console vai ser lançado em 2024 para quem possui, tá? O NFT Polygon Pass. Em 2025 seria aberto para o público e ainda não tem preço definido. Então, pelo que eu entendi, eles farão uma pré-venda desses NFTs. E esse NFT representa uma promessa de que eles irão te entregar um console que não tem nada disponível no momento e que ainda pode não ser competitivo no mercado, mesmo se eles entregarem. Além disso, o Discord e o Twitter tá bem pequeno. No site não tem tanta informação assim. E, teoricamente, a comunidade vai ajudar a desenvolver esse console. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Galera, eu vou pedir aqui, ó. Responde só duas perguntinhas. É muito fácil, mas eu quero saber realmente aí a opinião de vocês, né? Eu vou deixar o site aí e dar uma olhadinha, dar uma pesquisada. Ou talvez você já saiba sobre esse projeto. Mas eu quero saber. Você teria coragem de comprar esse NFT? Você acredita que eles vão entregar o videogame? Responde isso aí nos comentários, por favor. E a segunda pergunta. Você acha que é viável? Mesmo se fosse um projeto que você acredita que seja um projeto bom, alguma coisa. Você acha que é viável lançar um console direcionado para NFT Games? Você acha isso algo inovador? Ou você acredita que era muito melhor os NFT Games irem para os consoles? Responde só esses dois aí nos comentários, por favor. Mas vamos lá. Vou passar aqui minha resposta pra ser justo com vocês, tá? Então, primeiro, eu não compraria. Não compraria nem se fosse um projeto confiável. Vamos lá que eu vou explicar. Primeiro, esse projeto não me passou confiança nenhuma. Muito pouca informação. E abordaram esse lançamento, esse anúncio muito mal. Então, pra mim, tá horrível. Pra mim, isso é realmente um scan. Pelo menos inicialmente. Vamos supor que fosse um negócio muito sério. Que isso aqui mudasse completamente. Tivesse uma grande empresa por trás ou alguma coisa do tipo. Pra mim, pro meu uso pessoal, também eu não compraria. Porque eu não vejo muita vantagem. Eu posso usar o computador, tá? Agora, na questão de conteúdo, talvez, se eu visse um projeto sério nesse sentido, eu compraria pra trazer conteúdo e informação aqui pra vocês. Agora, falando sobre a ideia em si, tá? No início, eu achei, putz, que legal, que interessante. E depois eu pensei, pra quê? Realmente, eu não vi necessidade na criação de um console para NFT games. Eu acho que seria mais interessante os NFT games vindo para os consoles e permitindo que esse público, que já tá no Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series, né? Jogassem algum NFT game. Isso, pra mim, seria muito mais interessante do que a criação de um console para isso. Galera, então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe um like e deixe os seus comentários aí como feedback pra me saber se eu trago mais nesse sentido. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal e aproveita, ativa o sininho pra você ter certeza que não vai perder os próximos conteúdos que eu vou trazer pra vocês. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e espero você no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho